A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que fixa uma série de normas de proteção ao consumidor dos serviços públicos de água, energia elétrica e telefonia. Pelo texto, a interrupção de água e de luz por inadimplência somente poderá ser executada 90 dias após o vencimento da conta não paga. No caso de consumidor residencial. Já para o consumidor comercial, o corte de serviços poderá ocorrer 30 dias após o vencimento da conta devida. No caso da telefonia, a interrupção somente poderá ser executada 30 dias após o vencimento da conta em débito, mesmo prazo já previsto na regulamentação da Anatel. Em todos os serviços, será obrigatório o envio de aviso prévio do corte com 15 dias de antecedência. O projeto também proíbe cobrança de qualquer valor para reestabelecimento do serviço após o pagamento e fixa prazo de 24 horas para que os serviços voltem a funcionar. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Obrigado. Obrigado. Obrigado.